Olha só que besouro aqui, diferente. E está bem aqui camuflado no ambiente, percebe que ele é praticamente da cor do ambiente. Ele é um inseto aí que parece muito com aquele inseto palito, que parece um palito, um pau seco. Mas observe que ele tem asas, ó. Aquele lá não tem asas, esse aqui tem asas. E se soltar aqui a partinha dele aqui, ele vai voar. Esse aqui é mais um inseto diferente, vou postar no canal, no canal já tem vários insetos aí. Besouros. Eu vou soltar aqui, ver se ele consegue ficar aqui. Ele quer ir embora. Olha só. Viu como ele ficou? Vamos pegar ele aqui. Consegui aqui pegar ele. Consegui pegar ele. Eu vou levar ele para o terreiro. Para mostrar ele andando para vocês. Vamos lá. Está aí. Estamos aqui em um ambiente mais limpo, ó. Olha só. Ele está andando aqui, ó. É uma besoura bastante diferente. Parece muito aquele inseto palmo, mas não é, porque ele tem asas, ó. Ele tem asas e realiza aí pequenos bons. Olha só. Aqui. Aqui. Cauta do chão. Cauta do chão Cauta do chão Se você gostou Deixe o like Compartilhe com os amigos E se inscreva no canal Ativando os sininhos Até o próximo vídeo pessoal Obrigado.